Aleluia! É, papai! É, querido! Vai lá, minha, minha! Ai, jorge, mesmo em meio a lutar, além de contemplar você, Senhor, te escuta. Dona um filho, mesmo que o vento tá sobre teu rosto e ao santo do sofrimento. Glória! Glória-se que são judeus que não se esquece com providência até hoje pra te ajudar. Meu Deus! Ele tem chave de mania que abre força de amar a vitória deságua hoje não no seu lar. Olha, Deus resolvendo o impossível, o pior do céu e tal isso é incrível. Isso não é guarda nem o total. Essa dança que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se não tem o povo tem que se levantar. Não importa quantos dias mas ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra ter. que se levantar. Não importa quantos dias são judeus que não se esquece com providência até se vou te dar, te dar, te dar, te dar. Ele tem chave de mania que abre força de amar a vitória deságua hoje não no seu lar. Olha, Deus resolvendo o impossível que os irmãos estão brincando e sempre em Deus. Isso não é colher é o seu total. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se não tem o povo tem que se levantar. Não importa quantos dias mas ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra ter. Olha, Deus resolvendo o impossível que os irmãos estão brincando e sempre em Deus. Isso não é colher é o seu total. nurvendo o impossível não é colher mas ela é morta não é colher é só pra ganhar. não chega no chão é pelo menos se levar não importa qual a putz é mas dele morrer e e só é é é é é é isso é é O meu sonho dá prazer Olha! Lázaro vem para fora Bate meu Encheque agora Escute meu batidari Esse meu nome chegou a ouvir Ei, você que está à beira desse tanque Tome a sua roupa fora do deporte Para aqueles que estão me encontrando O Senhor para lá O Senhor te está curando Ele está comigo e novo Ele está fazendo em você Ele está incrível O Senhor te está curando Ele está glorificando Ele está fazendo em você Isso é impossível Isso é impossível É impossível Is Night Is Electric Is Dynamic Amém.